Apoio Faulim Telhas, colaborando com a construção de sonhos. Muito bem. E com o apoio da Faulim Telhas, está no ar o Rancho da Saudade. Como você percebeu, o meu convidado ainda não está aqui no palco. É porque antes nós vamos saber um pouco da história desse sacerdote. Vamos rodar o VT Biográfico. Pode soltar. Finalmente o Brasil vai conhecer. Uma boa parte já conhece. Estou de frente hoje com um homem religioso que canta e encanta multidões. Ele é uma pessoa que transmite muito otimismo. Ele é palmeirense. Ah, é palmeirinha que tem um dever. Descobriu a vocação ainda menino no Paraná, onde nasceu. Vem aí, Padre Reginaldo Manzotti. Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o Padre Reginaldo Manzotti reúne todas as suas habilidades em prol da evangelização. Atualmente é reconhecido por ser o Padre que arrasta multidões por onde passa e evangeliza pelos meios de comunicação. Com mais de um milhão de cópias vendidas, Padre Manzotti já lançou nove CDs e três DVDs e foi indicado ao Grammy Latino em 2013 pelo trabalho Paz e Luz, gravado na Igreja da Candelária, com as participações especiais de Tiaguinho, Fernando Sorocaba, Taeme Tiago, Joana e Cantores de Deus. Artistas renomados como Fafá de Belém, Gustavo Lima, entre outros, também participaram de outros trabalhos do Padre. Evangelizar é preciso. E no palco, Padre Reginaldo Manzotti. Venha, Padre, venha receber o nosso abraço, o nosso carinho. Abriendo a porteira para o Padre Reginaldo, a sua bênção, Padre. Tudo bem? O senhor é alto, hein? Conhecendo pessoalmente, o senhor é alto. Vem, vem, vem. Muito. Opa, olha que bacana. Muito obrigado, Padre. Olha o que eu ganhei aqui, gente. Ganhei o livro e o CD. Olha que joia, que honra, que alegria, que satisfação. Prazer estar aqui. Deus te paga aqui. Deus te paga. É, meu prazer estar aqui com vocês. Quem quer, quem quer? Esse é meu. Bom dia a todos. Bom dia. Padre, seja bem-vindo. Eu dizia antes de chamá-lo da nossa responsabilidade, da nossa missão, como evangelizadores. São duas missões que eu abracei. Eu conversava com o Padre Josafá, o nosso diretor, essa semana. Posso mandar um abraço? Claro. Um abraço ao Padre Josafá, de quem tem muito carinho, a ele e toda a família redentorista, Dom Damasceno, que é o cardeal, e a todos os da família da TV Aparecida. Um abraço carinhoso. Nós falávamos sobre a profissão, a nossa profissão. Aí eu, dentro da minha simplicidade, que eu sou tipicamente rural, nascido, criado na roça, eu falei assim, Padre, na verdade, Padre, eu não tenho como missão esse ato de... Aliás, não tenho como profissão esse ato de fazer televisão. Eu vejo mais como missão. Ele olhou para mim, missão? Daí é, Padre. Missão. Missão, aliás, são duas. A primeira de valorizar e resgatar a cultura caipira, a raiz, valorizar um povo simples, muitas vezes esquecido pelos nossos políticos, né? Só lembrado nas eleições, né? É verdade. Só lembrado. É verdade? É, e a outra missão, a mais importante, já que eu estou na casa de Nossa Senhora, é de evangelizar, de falar do santo nome de Nossa Mãe. O Padre olhou para mim, sorriu e falou, você tem toda razão. Todos nós nascemos com uma missão. E, então, esse programa, já que tem essa missão de trazer a música sertaneja e também a religiosidade, por isso, hoje, o Senhor está aqui com suas canções belíssimas, com suas palavras sábias, para nos evangelizar nesse domingo tão gostoso. Seja bem-vindo e, mais uma vez, o carinho dessa plateia que te espera ansiosamente. Prazer imenso, prazer imenso estar aqui, minha saudação a todos os romeiros da Mãe Aparecida, nesse programa tão lindo, eu estava acompanhando aqui nos bastidores, que fala daquilo que nós somos, brasileiros, que amamos a terra, e todos nós temos um pouquinho de música raiz no nosso coração. Não é verdade? E por falar em música raiz, essa que o Senhor vai cantar agora, ela tem um pouquinho, aliás, diria que muito, da nossa raiz. Não é verdade? Quando eu fui preparar o DVD Milhões de Vozes, que foi gravado numa praia, foi a primeira experiência minha de gravar um... Era mais de 1,2 milhões de pessoas. Muita gente! E a preocupação era como trazer isso, esse momento que aconteceu em Fortaleza. E o Padre Zezinho estava completando os seus 70 anos. Gustavo Lima estava começando a despontar. Foi quando eu convidei pra cantar essa música, que tem muito a ver com a minha família. E eu acho que muito das famílias de vocês. E com a minha também. É, exatamente. Com a minha também. Porque a família não pode ser uma utopia. Ela tem que ser uma realidade. Um lugar de amor, de paz, onde todos nós temos de problemas na família. Quem não tem problema na família? Todos temos. Quem tem problema na família? Eu levanto as duas mãos. Só que Deus cura. Deus liberta. Quando a gente deixa a família ser guiada por Deus. Utopia! Utopia! Tanta comigo! Tanta comigo! Vai! Com as mãos lá em cima. Das muitas coisas do meu tempo de criança. Quando vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava, lá na alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava. Seu sorriso e seu olhar. Fortaleza! 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 Parabéns, padre. Você, Gustavo. Canta pra nós. Encante! Quem crê em Deus, solta o grito! Eu, tantas vezes, vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele apagava. Me perguntava, quem fizer estreboleia. E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo, então pedia, o papai cantava, a gente desafinado. Meio rouca e voz cansada, ele cantava, me doava. Seu olhar não sou poente. Oh, 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 oh Vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria, chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Se os pais amassem, o divórcio não viria, chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Joga a mão! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ow, 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 ow. Padre, senta aqui. Ó, prazer. Senta aqui. Lembrei agora do negócio. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim. Vamos conversar. Vamos conversar! O padre, ouvindo essa canção do querido padre Zezinho, que tão bem o senhor e o Gustavo Lima interpretaram, deram vida Eu lembrei da minha infância também, mas que saudade que eu senti agora do meu tempo de criança Fiquei pensando, puxa vida, devia ter aproveitado mais aquela época Quando o papai chegava em casa, mesmo cansado, meio bravo, mas ia lá, fazia um carinho na gente O que é que fez arte hoje aí? Ai que saudade daquele tempo Você sabe que a pessoa que perde as raízes da família, ela se perde A pessoa que não valoriza aquelas coisas simples, a pessoa que tem vergonha Ou, eu vejo muita gente, o rico novo, ou a pessoa que sai da roça, do interior eu diria, vai pra cidade grande Eu acompanho, eu falo pela rádio 9 de julho, São Paulo, Catedral Rio de Janeiro E a gente vê muitas pessoas que saíram do interior, foram pra cidade grande e acabaram se perdendo Porque não encontram a sua comunidade, não deixam de participar da igreja, deixam de ter fé E se perdem porque perderam suas raízes Aí se perdem na vida Na vida Se perdem na vida Se perdem na vida, se perdem na fé, se perdem na identidade Se você quer nunca se perder, mantenha seus pés na tua história e o coração voltado pra Deus Linda mensagem Pode aplaudir, linda mensagem Era justamente disso que eu falava no nosso primeiro encontro aqui no palco Desse momento de cantar, de evangelizar, de palavras que saem do coração E que nos ajudam a ter uma vida melhor Padre, essa vocação, nós entendemos, e aqui eu trabalho com os missionários redentoristas Eu sei que vocês deixam tudo pra ser padre Deixam família E a família de vocês acaba sendo essas pessoas, né? Vocês veem Jesus em cada pessoa Com certeza E quando vem esse chamado de Deus, né? Ainda talvez na infância ou na adolescência Como que o senhor recebeu isso? Houve uma relutância ou aceitou no primeiro momento? Kleber, povo de Deus Eu busquei a minha vida sacerdotal a partir de um chamado Quando eu tinha 11 anos Uma criança Uma criança Uma criança Eu acredito, é, 11 anos de idade Criança Eu digo assim, minha família é católica Venho de um berço católico E eu digo, família, pai, mãe Se um dia você falar, ninguém mais reza na minha casa Reze nem que seja sozinho Porque o teu exemplo vale mais do que muitas palavras E na minha família Foi uma família católica E nesse contexto Eu tinha um padre Que era um referencial na minha vida Cônigo Sétimo Jacobo E eu olhei pra ele com 11 anos E disse, eu quero ser padre Fui pro seminário com 12 anos Filho caçula Minha mãe chorou que Deus o livre Porque, filho caçula, você sabe, né? Mas fui pro seminário Claro que com 12 anos Eu não imaginava que eu seria Tipo assim, não sabia 100% que eu seria padre Mas eu fui fazer a experiência E o discernimento Durante todo o seminário Foi confirmando Não Eu acho que é isso que Deus quer de mim Então Exatamente nesse contexto Eu quero dizer a todos Nós temos sempre que fazer um discernimento Até pro casamento Muitos casamentos estão errados Dão errados Porque são só levados pela paixão E a paixão passa E se não houver cumplicidade O casamento acaba Na vida nós temos sempre que fazer O discernimento da nossa história Então tem que ter a vocação Vocação E eu segui minha vocação Vou fazer agora em janeiro 20 anos de padre E se eu nascesse de novo Padre eu seria Porque eu amo meu sacerdote Que bacana Eu amo ser padre Padre Vamos para o palco agora O centro do palco O senhor canta pra gente Milagre do Caixa 7 Eu posso fazer um comentário? Sim Quando eu fui gravar essa música A minha gravadora disse assim Essa música não pega Eu falei Eu quero gravar mesmo assim É uma música Que no Nordeste Tá sendo Já faz quase um ano Que eu tô preparando um novo CD Inclusive Com os missionários redentoristas Quero vir Mostrar aqui Se possível For no seu programa Com certeza Será um prazer Chama-se O Amor Restaura Mas essa música Milagre do Caixa 7 Alguém já ouviu? Eu já ouvi com Lady Laura Aqui no programa Pois bem Lady Laura Essa música é do amigo meu E eu digo assim Eu vou gravar Porque não desfazendo dos homens Mas as mulheres São pessoas mais de fé É pra você mulher Mulher de fé Vai lá Uma mulher de fé Esposa de um homem descrente Pra que ele acreditasse Pedia ardentemente Joelhos dobrados ao chão Rezava sem desanimar E ele sempre contestava Não sei pra que tanto rezar Seu cada dia que passa É pior nossa situação Não temos mais o que comer Tá faltando o leite e o pão E foi naquele momento Em meio a sua oração Que ela ouve uma voz Falando ao seu coração Sou o Deus dos perseverantes O Deus da misericórdia Faça tudo o que eu disser E terá grande prova E foi seguindo passo a passo O que a voz de Deus lhe dizia Vá neste supermercado Logo que amanhecer o dia Leve junto seu esposo E compre o que precisar E dirija-se ao caixa 7 Pra sua compra passar Quando falou ao esposo Na hora ele disse não Você deve estar ficando louca Fazer compra sem nenhum custão Mas de tanto ela insistir Ele acabou comportando Mas disse vou ficar no monte Quando a compra estiver passando Sou o Deus dos perseverantes O Deus da misericórdia Faça tudo o que eu disser E terá grande prova Comprou e foi ao caixa 7 Tudo pronto e nada acontecia Silêncio após a pergunta De que forma que ela pagaria De repente o serviço de som Conuncia o seguinte recado Estamos completando hoje Sete anos de supermercado E como é nosso aniversário Com cliente vamos premiar Quem estiver no caixa 7 Não precisa só comprar pagar Ela olhou pro esposo E se ajoelhou no chão Chorando batia no peito Perdão eu sinto o perdão Acredito ou porque viu Um milagre acontecendo Feliz aquele que acredita Mesmo não estando vendo Acredito ou porque viu Um milagre acontecendo Feliz aquele que acredita Mesmo não estando vendo Essa música é linda né Linda, é linda Eu acho uma das músicas que diz História maravilhosa Para as mulheres Mulheres às vezes Desculpa maridos Às vezes o marido é meio turrão Não vai para a igreja Não tem devoção a Nossa Senhora Desista não mulher Tua hora vai chegar Tua hora vai chegar Padre Fala Kleber Eu sou leigo né Certo Mas eu sinto em meu coração Uma necessidade imensa Às vezes de falar de Deus E quando eu estou Entre as pessoas mais simples Eu percebo Que é um amor tão imenso Que parece que não cabe Aqui dentro do peito E isso de alguma forma Sai exalando Deus está nas coisas simples Com certeza Eu diria Deus só está nas coisas simples Só está Por quê? Porque ele disse Eu te louvo ó Pai Senhor do céu e da terra Porque escondeste Porque escondeste essas coisas Dos sábios E as revelaste aos pequeninos Deus se manifesta na simplicidade Tanto que eu digo Pô Nunca diga assim Desculpe Porque aqui as coisas são simples Tenho orgulho de ser simples Porque a simplicidade Porque a simplicidade não é defeito É virtude E de alguma forma A palavra simplicidade E humildade Me fazem bem também Eu me sinto bem Com essas palavras Eu gosto muito disso Então se Deus está nas coisas simples Nós não precisamos Ficar desesperados Porque eu tenho certeza Que ninguém nos ama como ele Verdade Ninguém nos ama como Deus Meu abraço O povo de Minas Gerais Meu abraço O povo de Goiânia O povo de Goiânia Sei também que tem chorado Eu sei bem o que tem sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Esta é minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ainda que nunca me fale Eu sei bem o que tem sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti Junto a ti permanecido Eu te amo como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Olhe pra cruz Foi por ti Subiu e desceu várias vezes Caminhando Abraçando e sorrindo Pra esse povo Pra esse povo tão simples Tão cheio de fé Vamos fazer uma oração Padre Por favor Com o maior prazer Junto Vem cá Pátrio Pertinho do povo Olha É o que eu mais gosto Do jardim do povo Vamos rezar Vamos rezar um pai nosso Que é a oração universal Vai lá Eu queria saudar Todos que me acompanham Pelo rádio Pela TV Quero saudar a você Pedir muita benção Kleber Pra toda a sua equipe Amém Pra mim no programa Pela TV Aparecida A rede Aparecida Que eu admiro muito Os missionários Redentoristas Que esse pai nosso Seja Tão perto Amanhã Dia da Imaculada Conceição Que seja De bênçãos e graças Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso Vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil E digo pra vocês Eu sou milagre De Nossa Senhora Um dia eu conto Eu só estou vivo Graças a Nossa Senhora Aparecida Tanto que o meu nome é Reginaldo Aparecido Manzotti Abençoe-vos Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Senhor Eu sei que tu me sonda Senhor Oh 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Deus, Tu me cercaste em volta. Tu me sondas. Eu sei que Tu me sondas. Senhor, 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 eu sei que Tu me amas. 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Mas eu sou de missa diária, eu atendo as pessoas, eu vou dar um são dos enfermos O meu solo, o meu sagrado está na Eucaristia e nesse contato com o povo Porque vocês são importantes no meu sacerdócio, eu não sou padre para mim mesmo Eu sou padre para a igreja a serviço do povo de Deus É, graças a Deus, graças a Deus Precisamos de mais sacerdotes assim, que Deus nos mande mais pessoas assim para seguir essa caminhada Os missionários redentoristas também são assim, tem essa característica Padre Josafá, hoje Dom Darcy, sempre muito solícito ao padre Cônomo, eu percebo essa acessibilidade Eu li ou ouvi em algum lugar uma entrevista sua falando sobre padres que fazem shows e cobram cachês exorbitantes Eu não critico ninguém, eu digo para você, quando eu comecei esse trabalho, Kleber Eu comecei um trabalho que eu não tinha ideia do que seria e do que Deus tinha sonhado para mim Hoje eu falo para mais de 1400 emissoras de rádio, gratuitamente Gratuito Eu nunca subi num palco cobrando um real Eu sempre fiz de graça É E tudo que eu ganho de livros, de CDs, já é destinado a obra evangelizar Nós sustentamos 10 mil crianças por mês E nós estamos assumindo duas casas de recuperação de drogadição Então eu não aceito, tanto que eu não faço show Já me ofereceram casas de show no Rio, São Paulo, para fazer show com bilheteria Eu nunca aceitei Se é, é gratuito para o povo E eu subo no palco sem cachê Opa, tudo bom Mais uma canção É lá, Fátima, fica à vontade, o palco é seu De pé Ei! A festa começou e o povo tá animado Tá todo mundo louvando a Deus É muita alegria, ninguém quer ficar parado Tá todo mundo louvando a Deus Tem gente de todo lugar De norte a sul, de leste a oeste Vamos ver no que vai dar Jogue a mão pra cima, louvando ao Senhor Ei! 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 A Ele rendem graças, a Ele rendem glórias A Ele rendem gritos de alegria Jogue a mão pra cima, louvando ao Senhor Ei! 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 A Ele rendem graças, a Ele rendem glórias A Ele rendem gritos de alegria e louvor A festa começou e o povo tá animado Tá todo mundo louvando a Deus É muita alegria, ninguém quer ficar parado Tá todo mundo louvando a Deus Tem gente de todo lugar De norte a sul, de leste a oeste Vamos ver no que vai dar Jogue a mão pra cima, louvando ao Senhor Ei! 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 A Ele rendem graças, a Ele rendem glórias A Ele rendem gritos de alegria Jogue a mão pra cima, louvando ao Senhor Ei! 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 A Ele rendem graças, a Ele rendem glórias A Ele rendem gritos de alegria e louvor Jogue a mão pra cima, louvando ao Senhor Ei! 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 A Ele rendem graças, a Ele rendem glórias A Ele rendem gritos de alegria Jogue a mão pra cima, louvando ao Senhor Jogue a mão pra cima, louvando ao Senhor Ei! 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 A Ele rendem graças, a Ele rendem glórias A Ele rendem gritos de alegria e louvor Jogue a mão pra cima, louvando ao Senhor Eu quero agradecer, muito obrigado Padre Deus lhe pague por esse momento maravilhoso As pessoas na plateia e falavam assim Kleber, obrigado pelo presente de Natal Amém! Era isso que a plateia dizia quando eu tava lá embaixo Obrigado! Amém!